Música Estamos de volta para mais uma aula de matemática Eu daqui, do meu arraiá virtual e você aí da casa de vocês Esperam que nesse período junino vocês estejam comendo bastante milho Dançando bastante forró dentro de casa, que é o mais importante E se possível, não só de fogo, as pessoas que estão com probleminhas no pulmão agradecem E aí, vamos lá? Vamos começar? Hoje você vai precisar de canetinha colorida, lápis de cojo, de cera, tanto faz Papel ou seu caderno, lápis e borracha E aí, pegaram tudo isso? Muito bem! Nós vamos resolver probleminhas envolvendo os números ordinais Estão lembrados que vocês, na nossa última aula, vocês conheceram o que eram os números ordinais? Estão lembrados? Eles expressam o que mesmo? Isso mesmo! Uma ordem! Então, vamos aqui aos nossos problemas? Presta bastante atenção, tá certo? Para ficar esperto e ser uma criança bem inteligente Vocês estão vendo aqui meus carrinhos? São bem bonitos, né? Tem carrinho preto, tem carrinho verde, laranja, azul, vermelho e colorido Essa daqui ó, é a bandeirinha ó, de largada e chegada Nesse caso aqui ó, ela está ó, sinalando a chegada dos carros Então ó, se eu estou falando em números ordinais Eu quero que vocês ó, me respondam só uma coisa Olha lá, vou contar a história dessas minhas senhoras Eu estava ó, passeando por São Paulo Quando ó, resolvi comprar um ingresso e fui ó, ver a corrida da Fórmula 1 Eu estava torcendo pro carro ó, de azul Eu quero que vocês me respondam qual foi ó, a posição de chegada do carro azul O carrinho que eu estava torcendo Ele foi ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto a chegar? Quem sabe? Estou esperando a resposta Muito bem, ele foi ó, terceiro Ó, vamos conferir se ele foi o terceiro mesmo? Já que eu estou falando ó, de chegada A bandeirinha está aqui ó, sinalando a chegada Então eu vou contar a partir ó, do carrinho colorido Conto daqui para trás Ó lá, da direita para a esquerda Um, dois, três Então ó, primeiro, segundo, terceiro Ó, o carrinho azul foi o qual mesmo? Isso mesmo, muito bem ó Foi o terceiro colocado Agora ó, se o carrinho azul foi o terceiro colocado O carrinho azul foi o terceiro colocado O carrinho azul foi o terceiro colocado Muito bem, o primeiro colocado Por que ele foi o primeiro colocado? Porque na ordem ele está ó, na frente Muito bem Então ó, já que agora já sabemos ó Que o carrinho colorido foi o primeiro Que ó, o carrinho azul foi o terceiro Vamos ó, fazer a ordenação E descobrir qual foi a ordem dos outros carrinhos Vamos lá Ó lá, já sabemos que esse foi o primeiro O vermelho foi o qual então? Só que ele vem ó, depois do primeiro O segundo, muito bem Segundo O azul já sabemos que ele foi o terceiro E agora aqui ó, o laranja Muito bem Quarto O verde Exatamente Quinto E o preto que foi o último, ele foi o qual? Isso O sexto ó Então isso quer dizer que eram seis carrinhos participando da competição Não ó, primeiro chegou o carrinho colorido Em segundo, chegou o carrinho vermelho Em terceiro, chegou o carrinho azul Em quarto lugar, chegou ó, o carrinho laranja Em quinto, o verde E ó, em sexto lugar, chegou o preto Muito bem, vocês me ajudaram ó, a colocar em ordem Os meus carrinhos que participaram ó, da corrida de Fórmula 1 E assim nós descobrimos qual foi a ordem de chegada Então ó, quem foi o campeão? Isso mesmo, o carrinho ó, colorido Se ele foi o primeiro a chegar, ele foi o campeão Vamos ao nosso próximo questão? Vamos lá? Ó, agora ó, eu quero que vocês circulem a criança aqui ó Vocês falam pra mim e eu circulo aqui Qual é a criança que está em quinto? É uma fila Lembra ó, números ordinais Eles são usados pra pôr uma ordem, pra ordenar as coisas E aqui ó, estamos vendo uma fila A fila estabelece uma ordem Então ó, esse daqui é o João Esse é o Pedro Essa é Ana Esse daqui ó, é o Tico Essa é Maria E esse daqui ó, é Beto Agora que vocês já sabem o nome deles Ó lá João Ó, Pedro Pedro, Ana Tico, Maria E Beto Todos eles foram ao cinema E estavam lá ó Na bilheteria Para comprar o ingresso Sabe quando a gente vai ao cinema Primeiro tem que comprar o ingresso Pra depois entrar Então eles estavam lá ó Na bilheteria Queriam ver o filme de hoje Eu quero saber quem era Que estava em quinto Na fila Observem Me digam aí que eu escuto aqui E aí, quem era? Muito bem Quem estava ó Era Maria Em quinto ó Ela estava em quinto lugar Como eu sei ó A fila começou daqui ó Da frente da bilheteria Então eu vou contar ela ó Da esquerda Para a direita E assim eu saberei Quem é que está ó Na quinta posição Da fila E aí? Você acertou? Isso Eu gosto de criança sim Vamos a nossa próxima questão? Vamos lá O supermercado ó Prado Vasconcelos Pra você Ele estava ó Latado, latado Todo mundo só ouvindo lá no outro Falando Supermercados Prado Vasconcelos Vou exigir até uma grana Porque eu estou fazendo Uma propaganda aqui Do supermercado Ele estava lotado E ó Todo mundo de carrinho Ó As pessoas super educadas Ó Mantendo um metro de distância Ó Umas das outras Quem era A segunda pessoa Da fila À espera de pagar as contas Ó Eu tenho Esse daqui ó Que está de verde O próximo Que está de vermelho A senhora De vestido rosa O senhor De amarelo E ó Essa de cinza Qual desses aqui É ó A segunda pessoa Que irá pagar As compras E aí Qual é? Me diga A cor da roupa Que a segunda pessoa Está vestida Isso mesmo Isso mesmo O senhor De blusa Vermelha E como nós sabemos disso? Observando as imagens Muito bem Ó O caixa Que é onde a gente Paga as compras Está aqui ó E a fila E a fila está virada Para ele Para o caixa Então para descobrir Quem é a segunda Eu conto ó Começando daqui ó Da onde está o caixa Ou seja Da direita Para a esquerda E assim eu saberei ó Primeiro Segundo Então ó Essa será a segunda Pessoa Ao pagar as compras Vamos a nossa Próxima questão Agora ó Aqui em Tabayaninha Bem próximo ó Da academia Que tem lá perto da Praça Olímpio Campos Tem sempre uma competição ó De bike De bicicleta Uma competição radical Todo ano tem ela Eu fui lá ó Dar uma olhada Que eu não sou boba né Novidades A gente tem que ver Tava lá dando uma olhada ó E ó De repente Começou Todo mundo saiu igual Mas ó Teve um ciclista Que foi ó Ficando um pouquinho pra trás Ele saiu na frente E de repente ó Começou a ficar pra trás Eu agora vou falar pra vocês ó O nome deles E vocês irão me dizer Qual deles foi aí O quarto colocado Ó lá Esse daqui Foi João João Aquele que ó Foi lá no cinema Esse foi Tico Amigos inseparáveis Andam sempre juntos Esse daqui foi o Beto Esse daqui ó Foi o Pedro Todos estavam lá participando Da competição Esse daqui ó Foi o Juan E esse Era o competidor Ícaro Vamos lá Agora que vocês já sabem ó Que esse é o João Esse é o Tico Esse é Beto Pedro O Juan E Icaro Me respondam Qual deles ó Passou pela linha de chegada Estão vendo aqui né Essa é a linha de chegada ó Em quarto lugar Quem foi que passou em quarto lugar? Não sabem? Então ó Se a linha de chegada é essa aqui Meus competidores estão vindo ó Para cá Então eu vou começar ó Fazer a minha contagem Da direita Para Esquerda E assim eu vou descobrir Quem foi ó O quarto Vamos lá Ó João Primeiro Tico Segundo Beto Terceiro Pedro Quarto Juan Quinto Ícaro Sexto Então ó Quem foi O meu ciclista ó Que foi o quarto colocado? E aí? Ficou fácil agora ó Só prestar atenção aí na telinha ó Que vai estar aqui a resposta pra vocês E aí? Muito bem ó Foi ó Pedro O ciclista Ficou em quarto lugar O quarto ó Colocado E aí? Gostaram de ver ó Probleminhas aqui Com os números ordinais? De forma ó Bem fácil de fazer ó Tudo ilustrado Colorido Dando pra prestar atenção bastante E aí? Vocês gostaram? Aprenderam? Como se vê? Probleminhas ó Com números ordinais Eu tenho que prestar atenção No sentido da fila Onde é a linha de chegada A ordem que estão as coisas Perceber Por onde eu vou começar a contar Se ó Estão todos virados pra lá Eu começo de lá Estão todos pra cá Eu começo de cá Então e aí? Gostaram? Então ó Agora nós falamos aqui ó De ó Competição Competidores ó Vocês irão pegar ó A folhinha de papel Que eu pedi pra vocês separarem Lá no começo E irão desenhar um pódio Com seus competidores em cima Vocês sabem o que é o pódio né? Vou desenhar ele aqui pra vocês Quem não sabe Vai ficar ó Aprendendo Ó lá Um pódio Ele é assim ó Ó lá Aqui vai estar ó O primeiro colocado Aqui ó Vai estar o terceiro E aqui vai estar o segundo Ó lá E vocês irão desenhar Aí no caderno de vocês Um pódio E estabelecer a ordem ó Primeiro é quem tá no Local mais alto do pódio O segundo ó É o lugar mais ou menos E o terceiro ó Tá lá embaixo ó É o lugar mais baixo do pódio Prestaram atenção? Que eu já vou apagar viu? Que é pra vocês fazerem aí ó No caderninho de vocês Vocês irão fazer o pódio Bem colorido E ó Desenhar os competidores ó Em cima dele ó Primeiro Segundo Terceiro E se na sua competição ó Poderia ter até o quinto colocado Você vai fazer ó O seu pódio até o quinto colocado Tá certo? Bem colorido E eu quero ó Os competidores em cima do pódio Tá certo? Façam aí Mandem ó Um retorno pra gente Com aquela foto bem bacana Que vocês já estão ó Bem acostumados a nos mandarem E a gente adora quando recebe E ó Beijos Até a próxima E entre em contato com a sua professora Pra ela lhe passar mais atividades Tchau E até o nosso próximo encontro Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri